Agora vejo quanto errei Ei, por tu ser assim Quem será de mim, só posso sofrer Oh, deixa, deixa o teu orgulho, sim Oh, deixa, deixa meu amor Ei, por tu ser assim Quem será de mim, só posso sofrer Oh, deixa, deixa, deixa o teu orgulho Oh, deixa, deixa, deixa o teu orgulho Oh, deixa, 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 deixa o teu orgulho Oh, deixa, 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 deixa Oh, deixa, 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 deixa Esquece, esquece, o que te fiz Oh, deixa, esquece, és tudo o meu ser Ei, por tu ser assim O que será de mim, só posso sofrer Oh, deixa, esse teu orgulho, sim Oh, deixa, deixa, meu amor Ei, creio que me ama Por que não me chamas, volta pra mim Por que não me chamas, volta pra mim Por que não me chamas, volta pra mim